E este é o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Este é o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra fica com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é para mim Volta Estou tão sozinho Se vou precisar eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta Estou tão sozinho Se vou precisar eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Bom dia Até o solo de guitarra Ih, caralho, morreu E até o solo A gente sabe Tá faltando alguma coisa em mim Olha, os vagabundos todos acordando Todos acordando Na manhã de segunda-feira 45 de quatorzembro de 2031 O vento levou Bom dia Vamos começar a chamada Já que é começo de semana Começo de expediente Na televisão Mareçal de televisão Chamada Nord Spear Corona Vitor Mr. Rebecca Avou Carona Lucena Sunshine Carol Guten A sinuca que botou medo na greve de ônibus Guten disse Necron O pessoal tá chegando ainda Tá acordando Tá abrindo os olhos Esmolstia underscore PP underscore 99 Deu uns subs para a população Aê Esmol Boa Você fez uma Você fez uma ótima ação Meu querido Esmol E vou te amar Você fez uma ótima Ação Aqui você deu um sub de presente Para a Carol Olha só Seja muito mal vinda Carol Tô só ouvindo aqui o retorno Pronto Tá tudo show Obrigado Esmol E seja muito mal vinda Sunshine Carol Ao grupo de subs Acordei com a melhor notificação Bom dia Matheus Bom dia Matheus Tamo junto Esperando checar aí O bando de arrombado Esperando checar aí o bando de arrombado Quem são os burros hein Essa é pra chorar vai Já que é pra chorar Na segunda-feira de manhã Quem tá trabalhando aí Levanta a mão Quem tá estudando Levanta o pé E quem tá desempregado E vagabundo Levanta o pau aí Vai Lucena Café, bolacha, creme, cracker E uma live da TV Mareção Melhor forma de iniciar A segunda-feira Boa Lucena Boa Tudo, tudo Pro Lucena Envolve comida né Impressionante E saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem E essa hein Lucena Já chorou muito com essa? Bom dia Tô na fila do banco Kaiser diz Então Coloca aí no alto-falante Rapidinho Imagina a pessoa que tá chegando agora Clicou no link Aí abriu Acabou o AD Viu Aí tá aqui um doido Gritando Gemendo Não deu em nada Você E eu Carol Tá com dor de dente? Ah não Presente com dor de dente Ah é só uma anedota Desculpa Pensamento Bom dia Cavalo de Circo Sr. Cabar Administrador The Lotus Cris Lucena Essa eu tava tomando uma Ouvindo ela ontem E pensando nela Ah não tem como não pensar nela Lucena Que seguir A minha estrada Nunca vi uma live de Teleton Tão caótica Quanto a da TV Marisol Machando disse Parabéns por quase me fazer Infartar de tanto rir Quase que precisou de doação Foi você Não foi Machando Mas Foi uma desgraça A live do Teleton Mas foi muito boa Eu não sei Quanto arrecadamos Porque foi direto pra lá Então Não quero saber O importante é que alguém doou E com certeza doaram Mas não sei valor Não sei quem foi Mas doaram Mas no pix do Marcelo O Marcelo fez um pix pra ele lá Pra receber as doações E ele fazer o controle Pra saber quem doou E tal E conseguiu arrecadar 52 reais Ele doou no final Da live do Ronald Da Rádio Metró Arrecadou aí Entre o público geral Que doou 52 reais Boa Parabéns Marcelo que ajuda o Teleton aí Há muito tempo já Conheço ele há uns 8 anos Desde o Acho que bem antes ele já doava O Marcelo não tem nem o que almoçar Mas ele doou pro Teleton Parabéns Marcelo Pela iniciativa Muito fida Bota o Genilson Pra jogar Gartic Na próxima vez Vou colocar Lucena Eu nem sei se ele tem PC Lucena Tá Porque imagina ele desenhando No celular Vai ser o Moisés Não consegue né Moisés Desenha uma raquete do Guda Já é uma pontinha boa Claro Ótimo Sabe eu acho Alguém pra me fazer feliz Que isso Bom dia Bela Do Zap Samuel O Cusuado Bom dia Roberto Marinho Traficante Que história é essa Do vampeta Que porra de vampeta Mr. Pepeka Deixa de ser burro Inventaram lá no server Só o Mr. Pepeka Que cai nas piadas De todo mundo No servidor É incrível Vamos colocar mais uma Pra chorar Finalmente peguei uma live Da Marisol No começo Caio Alexandre E aí meu querido Caio O que você tá fazendo Não tem expediente Hoje não Caio Lá na TV Pop Quais são as fofocas Caio Vamos fazer o fococolizando Caio Você vem aqui me contar As fofocas Dos famosos Como deixá-lo sozinho Então vamos na sinuquinha Será que a gente consegue Chegar até o final Desse torneio Não sabe Sabe O quanto eu quis Nine ball Eu não vou Nine ball Porque tem uma Tem uma falcatrua Nesse modo Eu vou no Vou no Eight ball Vai Ih caralho Não Melhor no Ih E aqui a gente A gente ainda tá No segundo Fodeu Mas vamos assim mesmo Toca calcinha preta Saudade Eu tô mais ocupado Que o doutor Telasco Como vai meu querido Vou bem Caio Alexandre Mas como assim Você tá ocupado Tem que escrever As redações Você é o redator Do site Você é o que Você é o Nelson Rubens Do site Eu sempre estive Sozinho Se quiser entrar aqui Caio Alexandre Pra gente conversar Fique à vontade Marisol nunca vai zerar Esse jogo The Lotus Diz Aguarde Até lhe conhecer E agora Você me escolhe Vou chorar Vou chorar Como deixá-lo sozinho Ela me deixou Deixa eu tirar o chat ali Vai Vamos conversar O que vocês querem saber Vai O que vocês querem comentar Qual será o assunto do dia Uma unidade de colunista Ah você é colunista Caio Alexandre Mas quais são os assuntos Da sua coluna Hérnia de disco Você escreve opiniões Sobre o que Sobre a televisão Sobre os famosos Sobre política O que você escreve Ela não me entende Marisol Só me trata mal Moisés É verdade Moisés Eu entendo É isso que dá A gente ser bonzinho Sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje Maldia o Matheus Souza E o brasileiro mais brasileiro Estamos esperando Goodem Finalizar a parte do site Ele já está aí Terminando E assim que ele terminar E assim que o site estiver pronto A gente coloca no ar E a gente anuncia Para vocês votarem Tá Ah o Gutem está rindo aí Ah eu errei a bola Foi Puta que pariu Não acredito E aí Gutem Como está o nosso projeto Clama Já está aqui Já está aqui Não se aguenta Acabou o projeto Nem começou A se acabar Estou sem áudio Para entrar aí Meu querido Vendi meu PC Olha aí O Caio Alexandre Vendeu o PC E na outra live Ele disse que Doou o cabelo Está aí Perdeu tudo Perdeu o PC Perdeu o cabelo Coitada do Caio Alexandre Duas unidades de atraso Digamos assim Não tem porra nenhuma De atraso Para ter atraso Tem que ter data E eu não disse data nenhuma Não lembro de ter Dito nenhuma data não Eu disse Vem aí Agora quando Aí é vocês que aguardam Saiu Que faço Com quem fico E eu posso Até me matar Esse projeto Esse projeto Está aí Nos papéis Desde 2018 Então se esperou Três anos Espera mais de uma semana Manda te girar Para te reconquistar Bom dia Velho erótico Deve estar morando De aluguel Deloce disse Tá Caio Alexandre Está morando de aluguel Povo afobado É verdade O povo O povo Ih caralho Eu perdi já Puta merda João Paulo Alfredo Assinou O Maresol Premium João Paulo Alfredo Se inscreveu Com Maresol Premium Obrigado Meu querido Lindo E cheiroso João Paulo Alfredo Aquele Que só cheira peido Muito obrigado Tamo junto Maresol Por que você está jogando Contra O Cozinho de Mel É verdade O Cozinho de Mel A foto dele Ele está levando Um murro na cara E esse filho da puta Conseguiu ganhar de mim Mas é só porque Eu estou conversando Com vocês Tá Aí eu me distraio E os outros projetos Que outros Cerca Bar Que outros Me diga aí Cobre Pode cobrar Vem agora me dizer Que tanto amor E as flores Que regamos juntos Já morreram No nosso jardim Te digo Eu não desisto Você sabe muito bem Que sou capaz Será que o José O José foi no cinema Perto do Zap Tá questionando O José Ele está apressado Ele quer ir logo No cinema Porque O José Ele só sai com velhas Ele só pega a velha Então ele tem que ir logo Antes que a velha morra Aí ele fica apressado Fica nervoso Bora Bora Eu tenho que ir no cinema Não a velha vai morrer Eles vão assistir E o vento levou Um filme muito novo Lançamento Bom dia GBU Essa música é muito foda Essa é muito fida Aquele com o Bubazuka Bubazuka está enfermo Infelizmente ele está enfermo E o projeto Está andando aí Lentamente Mas vai Calma Aguarde Aguarde Aqui Eu adio Mas não cancelo Essa eu ganho Essa eu ganho Vai Vai Pau no cu Do cozinho de mel Mas o meu coração Pra todo mundo ver Eu não desistirei Ai não velho Bom dia Arkadeth Guilten disse Vai de banda Vai de lado Digamos assim Vim só dizer que hoje É meu primeiro dia No trampo novo E que eu estou feliz Valeu GBU Está trabalhando Olha Agora vai deixar De assistir as lives Quem arruma emprego Abandona a gente Isso GBU Ganhem bastante dinheiro Pra dar sub Aqui no canal Boa sorte No primeiro emprego As coisas que você mentiu No currículo Depois você procura Tutorial no YouTube Ai você aprende Amar O patrão perguntou Sabe mexer no Excel Ai você disse Oh sei demais Meu amigo Ai chega lá Não sabe nem abrir A célula Live de manhã Só pode desempregado E vagabundo Velozes Isso é verdade Sabia Live de manhã Tem um público Tem um público Lúcido Tem um público Normal Digamos assim Não tão Nem tanto assim Nem tanto Mas tem um público Como é que eu posso dizer Assim Responsável Um público Pé no chão De tarde Tem um pouco mais De loucos E de noite Eu nem sei De noite Deve ter os maiores Depressivos da humanidade Tem o pessoal Que mata a aula Pra ver as lives É O pessoal que estuda Porque quem está desempregado Está dormindo Nesse momento Então o povo mais responsável Que quer fugir um pouquinho Das aulas Do trabalho Aí vem pra cá O desempregado Ele vem de tarde Porque o horário oficial Do desemprego É 3 da tarde Quando começa o Vale a Pena Ver de Novo Quando começa aquela musiquinha Do Vale a Pena Ver de Novo Aqui você pergunta Puta merda O que eu estou fazendo da minha vida Tem que mandar currículo Cadê a live de madrugada Com o Josi Teremos A gente vai gravar A chamada E a gente vai gravar O episódio piloto Pra ver como é que vai Porra nenhuma Vai ter piloto não É brincadeira A gente faz Na marra No primeiro episódio E se o povo gostar Continua E se o povo não gostar Continua também O professor nem abre a aula Como que eu vou matar ela Carol diz Então o professor já começou Matando a aula Perdi Tá que pariu Bom dia DarkSybot Afinal Fimose mastigada Só trabalha Quem não se garante Pegando latinha Quanto está custando O quilo da lata Hein Deixa eu ver Deixa eu ver se tem alguém No Discord Tem o Arkadeff Então não vou entrar não Eu só penso em Te amar Meu coração Oi Arkadeff Bom dia Bom dia Como vai Tá desempregado Com certeza Não é Marés Mas você é formado Em alguma coisa Eu já disse Nos cavalinhos Outro dia Estou acabando Engenharia Falta entregar O trabalho final E tal E estou fazendo Gastronomia Gastronomia Ah Eu estou Para cozinhar Code Curioso Você é da engenharia naval É Isso Lembrei Ah O cara vai cozinhar Para o marinheiro Gastronomia Na engenharia naval Por que você está Desempregado O Lucena está aqui Por que você não Cozinha para ele Será que Seu cozinho Para o Lucena Ah Não Seu cozinho Você lava Lá vem ele É Começou de pé Do seu cozinho O Lucena Fica na porta Na porta do estúdio Só esperando eu abrir É igual cachorro Lembra daquelas velhas Que iam para aquele show De auditório Que ligavam Bartô Galeno Zé Orlando E tal Eu quero entrar Eu quero entrar O Lucena é igual Cachorro com fome É só abrir a porta Ele já entra primeiro Que o dono Já chego ali comendo Live de sábado Especial do Teleton Procura no Marisol Play Lá no YouTube Teleton Party 2 O povo afobado Fica me cobrando As coisas O povo tá cobrando Vai logo Que demora O povo E o agiota Também Todo mundo cobra Se você faça Você vai ter terminado Tô brincando Meu querido Aqui Sem querer te cobrar Mas dá pra você fazer logo Isso aí Que jogada feia Josi brilhou no sábado A Dark Cyborg disse Claro Live do Teleton Como é que o Josi Josi é o mais brilhante Não é dúvida Da ACD Tá rádio disputando Com o Genilson Genilson foi quem brilhou Foi Josi Eu não Pra mim Os dois brilharam Chega quase Quem secou No tanto frio Firmar os mastigados Eu ia assistir A segunda parte Do Teleton Agora Cara Depois você assiste Aí tá gravado lá Se terminar lá Às vezes vai dar pro YouTube Conta É porque aqui é uma Por cima da outra Nem terminou Mas já tá tendo outra Programação é assim Silvio Santos Quem brilhou mesmo Foi quem ficou Peirando na cara A cada 5 minutos O Luciano Eu gostei Dessa parte Da live Isso porque Isso porque Vocês não sabem Acho que vocês Não estavam na hora Que acabou a live E passou Só pro Servia mesmo O Genilson Acho que ele é pai Acho não Tenho quase certeza Ele é Tem a foto dele No Twitter Imagina Coitado do filho Porque ele abriu o microfone Aí ele não falou nada Mas deu pra ouvir Uma criança chorando No fundo Pai tenho fome Sai desse discorde Não meu filho Tô assistindo Silvio Santos Depois você conta Ontem ele deve ter ficado Muito triste Porque quem apresentou O programa Foi a Patrícia A Bravanel E tava ruim Pelo amor Ah não Ela é muito ruim Eu não assisti não Muito ruim Não tem quem aguente Para isso Agora Metrópole litoral Acabou de chegar aqui Marcelo Oi Eu quero ser Não entendi Uma unidade de café Fica rotando aqui Feito com um desgraçado Quem? Eu Ah eu também Quando eu tomo café Eu fico assim também E aí Marcelo Já falei pra tu Não tomar esse café Velho da rádio Mas foi eu mesmo Que faço café Estamos Estamos em live Marcelo Tudo bom? Live do que? Live do Teleton Terceira parte Meu Deus O que porro do ar Bom dia Bom dia Bom dia Cagou Gabriel PORRA GAMES Bom dia Exclamação Epics Pra doar É brincadeira Marcelo Acabou Eu sei Eu sei Pior que o Pix Ainda tá aí Mesmo Do Teletão Pra doar O ano inteiro Se quiser Se quiser doar Doi Cadê A Patrícia apresentando É muito chata Só tá lá Porque é filha do dono Lógico Matrícia Mas eu acho Eu acho Eu acho Eu acho que eu vou Antes o Silvio Santos Ele recebia sugestão Através de carta O povo mandava carta pra lá Com sugestões de coisas Foi assim que o Celso Foi parar lá Inclusive Aí Eu tô pensando em mandar E o Gugu também É o Gugu também Tô pensando em mandar uma carta pra lá Mas Não é pra oferecer A TV Marisol Pra programação não É pra dizer assim Silvio Santos Esqueça Esqueça essas suas filhas Tá bom Todas ruins Tira o Celso Do Domingo Legal E coloca ele a noite inteira Ao vivo Imagina Das seis até meia-noite O Celso ao vivo Pronto Ele é a boa Sabadão Sertanejo Emenda pro Viva Noite Um programa só dele Um programa próprio Aquele programa que ele tinha sábado Porque ele O Celso Desde o início da carreira Ele só apresenta Coisa dos outros Ele é substituto oficial Todos os programas Passa ou Repassa Foi do Gugu Domingo Legal Foi do Gugu Sabadão Foi do Gugu Tudo eles Substituiu Mas o Passa ou Repassa Assim Na minha memória Não sei se é porque Eu não sou muito velho Mas é Mas pra mim Sempre foi dele Tipo Não cheguei a ver A parte da época Foi do Silvio Santos Foi da Da Angélica Primeiro foi do Silvio Se não me engano Ele passou pro Gugu Aí depois passou pro Angélica Depois passou pro Celso Mas tá mais do que Na hora do Celso Ter um programa próprio Com a identidade dele É justamente isso Que eu ia falar agora Ele tem uma identidade Mas aquele Aquele programa De viagem Era sobre o Celso Aquele Ah Mas é um programa Muito Sei lá Muito específico Eu acho muito pequeno Tem que ser um De auditório mesmo É É isso que eu tava falando aqui Eu 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 acho que falta Mais Espaço pra ele Mostrar a identidade Que ele tem Ele no Passa ou Repassa É massa Ele Até no próprio Domingo Legal também Ele desenrola direitinho Ele é bom Ele tá tudo bem Mas ele precisa Estabelecer o que ele vai ser Se ele vai ser Um cara Vai ser um novo Silvio Santos Ou se ele vai ser Somente um talaburaco Aí ele nem Nem era pra Ser colocado Como substituto Do Silvio não Apresentando o programa Silvio Santos Com as mesmas quadras Do Silvio não Acabava com o programa Silvio Santos Já que o Silvio Não tem mais condição Deixa extinto E coloca outro No lugar Só com a apresentação Do Celso O único programa Que ele teve De auditório Foi o Tempo de Alegria É mas ninguém Ninguém lembra É tipo um Domingo Legal Tem que ser um Pra consolidar ele mesmo E de manhã Quem ficaria No lugar Tá tão muito legal Desenho É Uma boa Aí ficava até mais barato Pegava a verba Do Domingo Legal E colocava tudo de noite Antigamente tinha A série De manhã Antigamente tinha A chave Chave Antigamente passava Smallville Country Hill DLC De manhã E tal Acho que baratão Não que não Se você pegar Por exemplo A audiência Da Record Com Todo Mundo Deu Cris Não é tão ruim não A audiência Não é o programa não Pra mim Todo Mundo Deu Cris É uma bosta Não Quem que é isso Você É Ai meu Deus Todo Mundo Convocado Pra ir Todo Mundo Vem aqui Na porta Vem aqui Na porta Da TV Marisol Pra linchar O Lucena Após esse comentário O Lucena Trocante Podem cagar Na sacola Na porta Da Metropolitana Jogar um saco De bosta Na rádio Eu acho aquela porcaria Uma bosta Ah Lucena Peraí que eu vou cagar Numa sacola E vou jogar Na rádio Metropolitana Agora Peraí É porque o humor Do Lucena Eu acho que Seu humor É a Cinderela É a Cinderela De Pernambuco Não é verdade Nem a Cinderela Também Não perco meu tempo Com isso Meu humor É a TV Marisol Olha aí Tentando limpar a barra Mas eu não aceito O que eu acho que o humor É só É o pânico Como é que pode Se eu não gostar Do Cris Olha lá O povo linchando Bando o Lucena Chaves Chaves é melhor Que frente Mil por cento Substituto do Silvio Santos É o Silvio Santos 2 Cara Tem gente Que denuncia A clonagem Do Silvio Santos Procure no Facebook Vai ser o Silvio Santos Silvio Santos Para tirar a dúvida Bom dia Gabizor Por que você está gritando Mr. Pepe Vocês acham que O Dudu Camargo Tem potencial Para substituir Silvio Santos Claro que não Você está ficando louco Já teve Mas o moleque Fez tanta merda Que acabou o hype dele É realmente Nunca teve Forçado demais Não Não para ser o Silvio Santos Mas para ser o próximo O Celso Portioli Também Não Ele é muito forçado O Celso é natural Quando o Silvio morrer Já era Kratos Depresso Diz A gente está falando Sobre isso No sábado As filhas As filhas vão tomar conta E vão tentar Renovar tudo Como tira letra grande Delos Humor Programa Vai que cola É esse que o Luciano assiste Vai que cola É Assiste Pode deixar Eu vou voltar Eu vou voltar para o Ninebob Porque o Eight Está foda Eu assisto Tanta pouca coisa Em termos de TV aberta Que Você assiste o que? Não é nem parâmetro Não, eu assisto mais coisas Por exemplo Tipo On Demand Né Aresol Play Globo Play Netflix Assistir Globo Play Globo Play Globo Play Globo Play Fora daqui Você assiste a Globo Cheeees Eu assisto as novelas antigas Sou noveleiro Feito você É Mas Eu não pago não Para assistir novela antiga Não Também não pago não Eu vou contar Que tem um amigo Minha Sei Amiga Eu gosto mais Eu prefiro Contar para tua mulher Essa história De amiga minha Eu prefiro Canal Viva Que o Canal Viva é melhor Qual as tuas novelas favoritas A minha? Ou a do Luciano Do elenco no geral A minha preferida De todos os tempos É Chocolate com Pimenta Muito foda Melhor novela De todos os tempos Meio A minha alma gêmea Também é boa A minha alma gêmea é boa Caramba Só Mais Chocolate com Pimenta Ainda é melhor Só Valsy Chocolate com Pimenta O Profeta Também é boa O Profeta Oi? O Profeta Boa 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 Profeta Tem aquela outra também Negócio da China Pô Pior que essa eu assistia Era legalzinha Ligue 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 Meu Deus Essa aí só o Caio Alexandre lembra Porque ele escreve Para a televisão Só ele sabe Mas o Craio e a Rosa Lembrado aqui no chat Também Era massa Olha O pessoal tá lembrando Eu não sei se tu lembra Aquela novela Maré Esquitinha do Macaco Chico Sim Cara de boca Olha O povo lembrou Lembraram uma sequência Horrível Que é Bang Bang Uga Uga E Pé na Jaca Quem lembra Exceção Tá que pariu Só falta nessa Nessa Não é Qual é a sequência aí Bang Bang Uga Uga E Pé na Jaca Só faltou O Banacana Mas Uga Uga Não foi sequência Deixa de ser burro Estou falando A sequência que escreveram no chat Não 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 empobreça o debate não Bang Bang E Pé na Jaca Foi na mesma época Se não me engano Foi 2007 Não empobreça o debate Inclusive se não me engano É o mesmo outro Acho que é o Carlos Lombardi Não Bang Bang Não é do Carlos Lombardi É de um autor Que só fez uma novela E depois nunca mais Tem uma novela Que dá raiva Que o povo fica falando Ih novela top Com o Banacana O Banacana era um lixo Não venha forçar isso daí Só por causa Diferente Só por causa disso Aí você pergunta Para os jovens do Twitter Que fica falando Com o Banacana Você pergunta Então conte aí Só um trecho da história Ninguém lembra É por causa Do Marcos Pasquim Só lembra dele Não sabe mais Nenhum nome de um personagem É O Acho que foi o Arcadefi Que falou isso aí O Arcadefi Com relação a O Banacana Aliás Com relação a Bang Bang Teve a participação De Carlos Lombardi Agora ele não foi o diretor Da novela Ele não foi o diretor Deve ter sido Supervisor de texto Talvez Alguma coisa assim Alguma coisa assim Porque geralmente tem um autor Tem os autores Como é que fala Tá bom Ninguém quer saber De autor do secundário A favorita Era boa também A próxima vítima O Samuel disse A próxima vítima Eu lembro Mas faz tempo em quem Passou Não vale a pena ver de novo Beijo do Vampiro Eu queria assistir de novo Essa daí Beijo do Vampiro Eu também lembro Eu devia reprisar Nessa daí Beijo do Vampiro Não é tão boa Senhora do Destino Senhora do Destino Era boa Senhora do Destino É do Aguinaldo Espera um momento aqui Só um momentinho aqui Pronto Não vale a pena ver de novo Você volta Pra relembrar Senhora do Destino Era boa Dark Siren Mas já passou Tanto Que não tem que ir Enjoou Passar mulher de areia De novo É tipo o clone O clone toda vez De dois em dois anos Volta o clone Sim América Era boa Também o Dacíndia Isso também era legal Sim A bolsa Fefeu Caio Alexandre Caralho 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 Como assim Estão falando mal De Kubanacan Estamos Uma bosta Com muita razão Olha Kubanacan Aquele é um anjo Que caiu do céu Pobras e Largatos É Deixa eu ver outra aqui Cama de gato Nossa Isso daí Ninguém nem lembra Tão ruim que é Tem umas novelas Muito genéricas Que é só pra preencher A grade mesmo Não marca nada Caio Nessa mais recente Das Seis Eu gostava Eita Mundo Bom Essa é horrível Essa é uma tentativa De copiar Chocolate com Pimenta Eu gosto Porque assim A característica Da nova Das Seis É justamente Ser uma novela De época É Meio humorística Com guerra de bolo Jogando os outros No chiqueiro É Ô Caio Se você tá dizendo aí Se você tá reclamando Que a gente tá falando Mal de Kubanacan Então fala aí Uma coisa boa Pra tentar reverter A nossa ideia ruim Sobre ela Vai Fale Eu tô fazendo uma pergunta Que foi o Sacabla Pra mim Antigamente a galera do rádio Me grava pra TV Hoje em dia O que mudou Então vê só Hoje em dia O que é que mudou A galera do rádio Ela continua ouvindo rádio Certo E também acompanha TV Só que como o rádio Hoje não é somente Rádio em si E é múltipla Por exemplo Você assiste Uma emissora de rádio Hoje Na TV No Youtube Então ela que meio que Mesclou Com a TV hoje Basicamente o que tem Amado de Sol aqui Às vezes é Meio que um rádio Só que com imagem Não da gente Mas de alguma coisa Deixa eu ver aqui Cadê, cadê Eu ia ler uma coisa Esqueci Morde e assopra Mulheres rebaixadas Aquela no Maranhão Da Cor do Pecado Essa eu tô assistindo Se vai acabar Puta Fiquei tão Eu chorei Chorei de novo Com a morte do Dr. Afonso Chorei duas vezes Não queria que ele morresse Porra Doutor Afonso Dizeram a novela Na rua de Guta Não Foi na rua do Ronald Neném Zoeira Foi mesmo? Aham Ele morava Ele mora na casa Do Paelim Porra Doutor Afonso Na hora que ele ficou Bonzinho E se arrependeu De coisa ruim Ele morre Inferno Inferno Da Cor do Pecado Tinha um gordinho Que dava vontade De dar uma sua O Otávio Gordinho mimado Mari Das novas A única que presta É Além do Tempo Só as antigas Salvam a Globosta Não sei qual é Alguém sabe? Ah eu sei qual é Sei qual é É uma novela que fala muito Com relação ao espiritismo De que ano? Ah Acho que é 2017 2016 Não sei Dessas novelas Ia sei qual é Se eu não me engano É novela das seis É isso mesmo A do espiritismo Clássico é a viagem É a viagem Alma gêmea Também Tem uma que eu lembro Vagamente de ter visto Não vale a pena Ver de novo Que é Deus nos acuda Tinha a Dersi Gonçalves No céu Putra É muito bom Imagina a Dersi Gonçalves No céu Do jeito que ela é Falando Puta que pariu Puta que pariu Onde é do céu Só pedra e porra Era boa também Puta que pariu Puta que pariu Vai dar as onze Foram várias Bom dia Bom dia Bom dia que me come Bom dia Ronald Não a gente tá falando Da cotação do dólar Nesse momento aqui Quer participar? É verdade Carol Oi Carol Tudo bom? Fala meu bom Como vai? Tudo bem Tô fazendo aqui Exercício Começou a aula? Não 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 Então Ai Coisa maravilhosa Quando começar Fala assim Professor Hoje eu não vou Tô aqui assistindo A TV Marisson Com certeza Com certeza Aprendendo sobre novela E aí Ronald Fala meu querido Lucena Tudo bom meu querido Certo meu velho Lugar Medeiros Graças a Deus Tô aqui também Porque a aula tá suspensa Tô aqui Complicado Você foi figurante Da Cor do Pecado É uma boa pergunta É uma boa pergunta Não Ô Lucena Da Cor do Pecado É uma novela Que tipo assim É tão É aqui Mas é tão fora da realidade Que a pessoa pegava um ônibus No terminal da praia grande E já saia De Alcântara Realmente muito real Mas quem é que Fora do Maranhão E do resto do Brasil Quem é que vai se importar Com isso na novela Não Mas é Pra ter uma ideia Usar até o helicóptero Da polícia Pra gravar coisa E daí? É só curiosidade A respeito da novela O Kaiser tá perguntando aqui Quem é que Coeteu um crime Contra Odete Reutemann Você que foi um careca Foi um careca né Foi o Foi o Não foi Acho que a cunhada Dela Amiga dela Sei lá Ah é verdade O careca foi Da próxima vítima Era cássia quis É O careca foi Da próxima vítima Cadê Falaram aqui Guga Medeiros Boa Boa Era a Fernanda Montenegro Quer apresentar? Não Só falei Desculpa Foi mal Fernanda Montenegro No avião Obrigado Obrigado Desgraça Pronto Pode falar Rona Bom dia Kevin Vai fale Não Só pra dizer Com certeza A Fernanda Montenegro Se arrepende Amargamente De ter feito Zaza Porque ninguém Lembra dessa Merda De novela É ruim Pra boné Só a música Que salva A música de abertura Que é legalzinha Ok beleza Aí ganhei Ganhei uma Maré Só Ah o Kevin disse TV peidona Não fui eu Velho erótico Avenida Brasil Era boa também Pelo menos no começo Depois esculhambou Eu nunca gostei Dessa novela Também não entendo Por que que falam Também dela Ela chata Arrastada Sem graça Fake Muita Mas porque é uma novela Previsível Ela não é uma novela Previsível Talvez por isso Que o pessoal Curtiu Muito forçada Eu não gostei Muito não Também Moça Cebolada Bom dia Que seu dia Seja igual A vontade de Deus Bom Perfeito E agradável Amém Amém Moça Cebolada Qual a novela Que você disse Que é melhor Que a Avenida Brasil Não ouvi Achei salve Jorge Melhor A rodovia Argentina Olha Passamos Agora a gente Vai jogar Contra o Murilo Couto Olha Olha ele aqui Murilo Couto Está aqui Vai jogar Contra a gente Vamos ver Se ele é bom Sabe o que tem de bom Com o Banacan Marcos Pasquim Caio Já faz 10 minutos Que eu perguntei isso Ele foi pesquisar Eu já falei Ele gostava De ver o Marcos Pasquim Pelado Olha Caio O Mara Suessa Daí Não vai ganhar Uma reprise Não vale a pena Ver de novo Tão cedo Tá mofada Já Rica Pancita do Twitter Pecado Capital Eu gostava Saudade do Moscovis Pior que eu não lembro Quase nada Pecado Capital Só lembro Do Francisco Nós só lembro A abertura É Francisco Cuoco Só lembro disso O Mara Só ignora A grandiosidade De Cubana Até agora Eu não vi Nenhuma Caio Não estou vendo Nenhuma Falei 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 os povos De audiência De cada dia Falei Um momento Que você falou Nossa Que novela Foda Qual foi Que te conquistou Ô Mara Marcos Marcos Pasquim Não estou confundindo Com o Eduardo Moscovis Lembra de O Cravo e a Rosa Claro Essa novela era boa Truque Que me come Eu só vi a novela Para ver aquele Sarado Peludo Sem camisa Cada um Com seus problemas Afinal Qual foi o top 3 De melhores novelas Ninguém disse o top 3 Do Lucena Esclavizauro Em primeiro Esclavizauro É só Minha tiada Aqui Foda Qual é o seu Lucena Vamos lá Para mim É O primeiro Fica Porra É foda O cara dizer As 3 melhores A lata Assim Vamos lá Pelo que eu Acho Na minha opinião Engasguei aqui Peraí Engasguei aqui É a novela preferida Do Lucena Tirola do destino Primeiro Alma Gêmea Em segundo E Uma novela Que eu passei A gostar pra caramba Depois que eu Assisti Foi A Dona do Pedaço A Dona do Pedaço Aquela do Bolo Essas recentes Eu não gosto de nenhuma A Dona do Pedaço Eu acho que a última Novela boa Da Globo Foi Duas Caras Só Depois dessa Não tem mais menina Duas Caras foi boa Eu tô assistindo Novo Inclusive Seu Juvenal Antena Epa 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 E a sua Ronald Seu top 3 Aí Passa pra outro Deixa eu pensar Aqui Ele tá pesquisando No Wikipedia Lista de novelas Estou pensando Então Quem é o próximo Aí Marcelo Eu não assisto Novela Olha Sem cultura Não assiste novela Desdenhou Do nosso debate Veja Guten É da conta Top 3 novela É A Feia Marbella Avenida Brasil E Feia Marbella Feia Marbella Essa novela é boa Mas qual versão Obrigado a concordar com o Gu Mas ainda porque ela tem um gosto de infância É meio que mexicano Esse nome Não, não, não Mexicano Mexicano O resto é tudo ruim O brasileiro é um horror Fala a terceira A terceira Eu vou botar Usurpadora Mas eu Não gosto É muito dramático O Gu Tem Fã da Televisa Pelo visto É Tô na vela boa Que mais aí Quem é o próximo Arcadeff Ele voltou Tá aqui desmontado Fala Arcadeff Fala Arcadeff Tão tentando calar aqui O cara que gosta de novela Realmente Pesquisa sobre Tão tentando calar Tá, e quando é pra falar Ele não fala Então tá bom Caio Eu não consigo Alô, alô Tô tentando falar aqui Tô te ouvindo Mano Minhas novelas favoritas Porque eu peguei pra assistir inteiras Não foram muitas A maioria só assiste Pedaço E tal Mas você acha que eu gosto mais A viagem A volta E tirar as roupas das malas A próxima vítima A próxima vítima Também é muito boa E deixa eu ver Ah, essa é boa Deixa eu ver Eu assisti muito Deixa eu ver Era muito boa também Caio disse Marisol Eu quero ver você Arrumar algum argumento Pra falar mal de Tieta Eu não tenho nada Pra falar mal de Tieta Tieta é legal É boa Eu só acho Os personagens Caricatos demais Mas isso não é Uma coisa mal Mais ou menos Gosta de novela Gosta de novela Validoso Porque vale tudo Não vale nada Pode entrar no top 3 As minhas são chocolate com pimenta Eu acho que eu já disse Eu já disse aqui no primeiro lugar Já assisti 3 vezes A escrava Isaura da Record Assisti 8 vezes Só entre 8 vezes Descei logo A terceira vou colocar Alma Gêmea Gosto muito É boa Cara A única novela Que eu assisti Foi Chocolate com pimenta Então É Muito boa Qual é o seu personagem preferido Carol Obrigado Desgraça Ai perdi Que inferno Esse é muito bom Mesmo Eu gosto Gostava muito dele Eu não lembro Muito da Da novela Mas Eu gostava Muito da Não esqueci o nome Da mulher Jezebel Não Deixa eu pesquisar Aqui Ah eu gosto De mulher Nessa novela Tem Jezebel Ivete Ana Francisca A avó A avó Ana Francisca Ah Ah Temátio Você vai Buscar o leitão Lá no chiqueira Laura Cardoso Eu gosto Do Conde Claus Melhor personagem De toda a novela Eu me identifico Com ele Sabe Eu não gosto De gastar dinheiro Aí Ele Sou eu Daqui a 60 anos O prefeito Você se identifica Não O prefeito Traia a esposa Eu respeito Todas as mulheres Do mundo Então eu não me identifico Romart gostava Daquela Que fazia Bernadette Bernadette Também Cata Nation Mas não tem quem Aguente Assistir É chato Arrastado São 100 cenas De conversa Para uma De sapo gigante Você tem que Aguentar Todos os diálogos O diálogo O diálogo Do Telbecker Falou Eu não tenho Nada Mas que eu tenho Eu tenho Corpo Telbecker Queremos você Aqui Em Telbecker Ah Maré Ele está tão acessível Que eu acho Que ele aceita Participar Vou chamar Só mandar um e-mail Para ele Mas ele tem Tanto ódio Da Record Que eu espero Que ele não veja O logo da Maré Só E pense que é Uma versão Da Record Esfarçado Tomara Que ele não tenha É Outra novela Bosta Agora que são elas Agora que são elas Eu nem lembro Agora que são elas Agora que são elas É baseada num livro Se eu não me engano Num conto Alguma coisa assim Um romance A Bucla é boa também Ô Lucena Tem um monte de novela Que a Globo fez Que ninguém se lembra Ah tem Tem uma que eu assisti No Viva Não tem como lembrar Eu assisti Sim A Moça De 80 Acho que é 1986 A primeira versão Essa era boa Puta que parada No Globo Play Não No Viva Eu não tenho Globo Osta Play Não vou dar dinheiro A que você falou De Sinha Moça Hã? A de Sinha Moça A primeira Você falou A primeira versão É com a Gloria Pires Não É com a Gloria Pires É não Gloria Pires não Acabou que ela quer Com a Gloria Pires Na verdade Sinha Moça A primeira versão É com a Lucélia Santos É Não A Lucélia Santos É a Isaura Não Mas ela também Fez outra novela De época Assim Ah é Ela é assim A Moça Também É verdade É Novela de época Eu não curto muito Não Pra ser sincero Só a escrava Isaura Mesmo Eu acho The Lotus Vavá Melhor personagem Dos Mutantes Qual era o Vavá Não Mentira O Pachola Não Pachola Pachola Não sei Que eu não lembro De Vavá não Não Parece que o Vavá é o filho Do Pachola Ah aquele moleque É Ô Marés Parece que o André lá Encarnou o seu Fininho E toda novela Ele faz o seu Fininho Meu querido Pachola É o mesmo Personagem Ele é muito bom Aquele gordão Hoje ele não tá Mais gordo Acho que ele perdeu A graça Hoje em dia Não Ele ainda tá Gordinho Mas ele tá Afastado da TV Gordinho Mas na época Ele era imenso Então era bom Naquela época Eu gosto Daquele No vivo Agora É da Cor do Pecado E Salvador da Pátria Fazendo as coisas Salvador da Pátria Eu não gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto do ritmo Da Salvador da Pátria Embora tipo Não seja Uma história Extremamente Extremamente Uma história Extremamente Assim Chiclete Vai ficar assim Mas eu gosto Do ritmo dela Porque é bem constante Acontece muita coisa É difícil ter um episódio Que tenha só enrolação Sempre vai acontecer Alguma coisa interessante Nos episódios Salvador da Pátria Aquela do Sasamo Tema Isso Essa mesmo Bom dia Alighieri Solart Ela tomou um rumo Meio ruim Porque a Globo Teve que O autor Teve que fazer Uma alteração Com medo Da ditadura Teve que fazer Uma mudança radical Na história Por isso que Não é Aquela Velho Velho erótico Muda o nome Da live Para a Sinuquinha Que fez o diabo Maratonar novelas Tem algum problema Com novela Pra ser Maria Lovers Todos gostam De novela Pois é Literalmente Isso virou A roda De fofoca Literalmente Fococolizando Ao vivo A Globo Faz boas novelas Das 23 Koyotrap Diz Ah Tá dizendo Diverdade secreta Grande novela Oh Que novela Das 11 Eu só lembro Que teve o que Recente Teve aquele O Astro O Astro E o Rebu O Rebu Também O Rebu O Astro O Rebu Verdade secreta Saramandaia 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 Eu não gostei Que os personagens Ficaram muito Muito fake Aquela dona redonda Cheia de enchimento Não me descia Pô Marece Pareceu que fizeram O meu pedacinho De chão Só que de noite É porque A versão A versão original Dava um certo medo Parecia freaky Aquela gorda Gigante enorme Dava um medo O cara que voava Tinha um Um ar de ser Bastante circo Aí O remake Porque Quem fez o remake Se não me engano Foi o Linhares Ricardo Linhares O remake Ficou parecendo Aquelas fábulas Do sítio do Pica-Pau Amarelo Ficou muito Esse remake Não tinha orçamento Agora tem E quando tem orçamento Caba a graça Tiveram que colocar Enchimento Na Vera Holtz Porque não tinha Nenhuma atriz Gordaça Não existe mais Atriz gordona Como aquela Como é que chama Aquela Will Zacarla Aquela gordona Que explodiu Sim, sim É essa mesmo Mulher enorme A Claudia Jimenez Agora está Deu uma emagrecida E o que tem a ver Ah, porque você falou De atriz gordona Eu lembrei Da Claudia Jimenez Mas como a Will Zacarla Não existe mais Ah, sim É verdade Aquela dona redonda Do remake Parece o José É o que O que vocês estão esperando Eu não espero nada O que vocês estão matando A história Digamos assim Para tentar trazer ela Para o atual Não está muito legal Primeiro que Para mim A única Juma possível Seria a Josie Alves E não chamaram a menina Para fazer a novela Quem vai ser? Quem vai ser? Botaram pela menina De malhação É Maração Para mim Eu acho que é o nome dela Para mim Era para ser a Josie Alves Lucy Alves É, Lucy Alves Isso Coyotrap Diz Cara, eu assisti A Gabriela Escondido no par O Gabriela O remake Foi interessante também Rafael Papa Eu assisti As novelas italianas Que a Globosa fazia Terra Nostra Esperança Terra Nostra Esperança Começo Me Passione Ganhou Uma outra também Mas acho que foi Minissérie Foi O Memorial De Maria Moura E agora a gente vai Enfrentar aqui O Enéas Carneiro Cadê o Enéas Cadê o Enéas Cadê o Enéas O Enéas Carneiro Vai jogar contra a gente Ô Ô Luciano O que você acha De fina estampa Eu bosta Ok Compreensível Ficou um pouco A quem Sabe Do que deveria ser O Ronald O Ronald Inicia um debate E não sabe Pra seguir Com ele Vai lá meu querido Vai lá Vai lá Anunciar Pra dizer Pra dizer que Não vai poder Ir pra aula A gente falou De novela Mas e os autores Favoritos De vocês Ah cara Sinceramente Vai 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 Acerta Quem seria Seu autor favorito De novela Eu não tenho autor favorito Não Eu gosto É da novela Não quero saber De autor Pois é Tenho Autor O autor de hoje Todo mundo lembra Do Valci Carrasco Valci Carrasco Porra Caio Alexandre Fina Estampa É a novela Mais injustiçada Da Globosta É uma excelência Em forma de novela Não consigo Nem parar De gritar Ah cara Eu lembro Ela me lembra A remete à infância Por algumas coisas Que aconteceram Mas quando eu fui ver Na reprise Aquele formato De imagem Ampliado Ficou muito zoado Eu concordo Com o Cucamonga Fina Estampa É um lixo Concordo Todas as novelas Depois de 2008 Na Globo São umas merdas Todas Sem exceção Ah tem novela boa Tem cordão encantado Puta novela boa Fala o nome De um personagem Rápido Sem pesquisar O Jesuíno O Jesuíno É tão bom O Jesuíno Maravilhoso O Jesuíno O outro lá Que o do lugar O Jesuíno faz Qual é o nome Mesmo que eu esqueci Todo mundo lembra O Timóteo O Timóteo Filha da puta Todo mundo lembra Desses daí Motinho desgraçado Deixa eu ver Outra novela boa Fala um acontecimento Marcante Dessa novela Ah não Você já quer demais Toda novela Tem uma acontecimento Marcante Toda Deixa eu ver Outra novela Boa Aí vai mudar De assunto Avenida Brasil É boa É assim Muito boa Deixa eu ver O tempo não para É muito boa Também Essa é a música Do Cazuza Ele fala Ele fala que em família É boa Não Em família É uma boa Aí você está Também agredindo A gente falou Muito de novelas Da Globosta Agora E as novelas Da Record Ah eu assisti Deixa eu ver Nova da Record Boa Os Mutantes Os Mutantes doidos Não Meu top 3 novelas Da Record Meus top 3 novelas Da Record São A Escrava e Zaura Prova de Amor E A Apocalipse A Apocalipse Mas Poder Paralelo Tu não curtia não Eu achava mó da hora A marca italiana Não Não cheguei a assistir Mas eu lembro Acho que Escrava Mãe Eu acho Não A Escrava Mãe é horrível Não segue nem um Um pedaço Da original Da Zaura Você só disse que eu assisti Eu não disse que é boa Eu já assisti O velho erótico disse Dona Xepa Alguém aí assistiu Dona Xepa Agora eu vou pegar você Agora eu vou pegar você Aí a Dona Nana Não, não fala Não fala dela aqui Será que a Dona Nana Vai aparecer aqui de novo? Será? Nunca mais ela veio No chat Nesse momento Ela tá em outra época Da história Tá viajando É verdade É verdade Fala pro Roberto Pra achar o volume Coca Prova de amor Também é boa Coca-monga Ah Eu mereço E falando em novelas E minisséries E José do Egito Você acha boa? Uma das melhores Nenhuma bíblica Eu não assisto A única bíblica A única bíblica Que eu assisti Foi Apocalipse Mas porque É nos tempos atuais Não, é mais sua cara Digamos assim Eu tenho cara de fim de mundo? Não, eu digo mais Sua cara de conhecimento Que eu tô querendo falar Por falar em fim de mundo Tem uma novela É a novela mais bizarra Que eu já vi Mas eu gostei Mas me decepcionei no final Que é o fim do mundo Na Globo Sabe? Na Globo Não era nem uma novela Era uma mini novela Foi um teste Que é Globo Tinha poucos capítulos E... Não foi Não foi Não Foi um tapa-buraco Isso aí na verdade Não Foi um tapa-buraco Inclusive lá em Brasília Quando não tinha horário eleitoral Eles botaram Fizeram compactos De 10 Aí os personagens Eles descobriram Eles descobriram Que o mundo ia acabar Os personagens E aí começaram a fazer Todo tipo de chafurdação Trair a esposa Comer Quem eles queriam comer E no final não acabou Deixa calma Você já vai Você é muito apressado Deixa eu contar a novela Desculpa Aí vai acontecendo Os pressagens Do fim do mundo Aparece uma mula Sem cabeça Correndo Nas ruas Do nada A mula correndo Aí começa a chover Merda Chove merda É um dos pressagens O cara sai O Gisele Wilker Sai na rua De terno branco Aí cai uma gota de merda Aí ele cheira Isso é bosta Aí começa uma tempestade De bosta E vai acontecendo Todo tipo É de brincadeira Comigo né É sério Aí vai acontecendo Um monte de bizarrice Até que no último capítulo Se reúne todo mundo Numa festa Diz Vamos esperar o mundo acabar Aí começa uma chuva de meteoro Que são os efeitos mais horríveis Que eu já vi Os efeitos gráficos Procura aí Deve ter no Youtube Adão dos mutantes Eu já assisti isso aí Puta que pariu As chuvas de meteoro Parece aquele filme Do Mortal Kombat Annihilation É horrível Os efeitos Aí termina assim A novela E o mundo não acaba Porra nenhuma Só uma chuva de meteoro Porque essa novela Foi mais que um Somente um tapa-buraco mesmo Mas podia ter um sinal digno né Custava explodir o mundo Parece que é assim Entre Explode Coração E O Rei do Gado Tinha um espaço De tempo assim Mareção Que ia ser o diretor Se era Benedito Rui Barbosa Ou se ia ser outro Aí por isso Foi que foi colocada Essa noveleta Acho que 31 capítulos 35 35 35 Isso Eu assisti todos Mas era pra entrar O Rei do Gado A pessoa que teve um atraso Nas gravações Aí o cara Usou um ácido Escreveu essa novela aí Agora a gente vai jogar Contra o Arlindo Cruz Vamos ver Meu Deus Lucena Oi Marcelo Tão te ouvindo Onde? O Cucamonga O Cucamonga O Cucamonga Prova de amor Só fez sucesso Porque tava passando Bang Bang Na Globo Também Cucamonga Porque a Record Ela queria Naquele tempo ali Ela tava querendo A todo custo Fazer o que a Globo faz Aí quando a novela Quando a Globo Colocou um tipo de novela Diferente Na hora da novela Das 7 Que é aquele faroeste lá O povo foi procurar O que sempre tinha na Globo Só que tava tendo Na Record Era uma novela Padrão Record Com atores da Aliás Era uma novela Padrão Globo Com atores da Globo Márcio Garcia Márcio Garcia Aí o povo foi tentando Pra retomar E pior que ficou boa Essa novela Não E pois é Tipo assim A Globo Quer esquecer Bang Bang Ninguém lembra mais O Bang Bang Justamente por causa disso Cada novela Nada a ver Quando você olha a sonha Como teve a novela Do Miguel Falabella Que escreveu Aquele beijo Ninguém lembra disso A maioria A maioria das novelas Do Miguel Falabella Não deram certo Mas ele continuava fazendo Porque ele era Figurão Só por causa disso Só deu certo o que? Pé na cova Que deu certo? Não As antigas Salsi Merengue Salsi Merengue Lua Cheia de Amor Também Se não me engano É dele Qual? Não Tô falando das novelas Dos anos 90 Dele Deram certo até Que é Salsi Merengue Lua Cheia de Amor São novelas antigas As recentes Que ele fez Negócio da China Alguém lembra disso? Já falamos Essa aí Não deu certo Olha Estão citando ali Kevin disse Platinei as aventuras De Poliana Todos os 1259 capítulos Lucas Micael Incêndio no Canavial Velho erótico As pupilas Do senhor reitor Olha O Kaun Romunga Falou E as novelas Da SBT? A gente não já citou? Esmeralda Esmeralda Deixa eu ver Marisol Tem Pérola Negra Tudo o nome de pedra Esmeralda 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 Deixa eu ver Olha O Jenilson Assistindo Café Com Aroma De Mulher Essa é boa Essa é boa Essa é boa Eu lembro quando passou Oi Luceno Fale Não lembra De Madakaru? Não Pior que não Era da Band Era da Band Era da Band Não Mas eles fizeram Eles reprisaram Na Band Se eu não me engano Não O que reprisou Na SBT Foi Eu dormia cedo Reprisou Pantanal Dona Beja O que mais Que reprisou Anarraio Zé Trovão Reprisou Também Deixa eu ver Acho que é só Na SBT Só Mutei o discorde No momento Eles estão debatendo Sozinhos Achando que vocês Estão ouvindo Então Vamos conversar Só a gente Por um momento Agora virou Conversa entre eles Então deixa eles Lá Cadê Maria Dubai Já chega Chega de novelas Deixa eles debaterem Lá sozinhos Colocamos Ronald e Arkadep Para debater Sem que eles soubessem E agora A gente vai falar Sobre o que O que vocês querem Falar Eu estou aqui Jogando contra O Arlindo Cruz Ficou uma paz Né Só a gente E a nossa calcinha preta O Proxeneta E sim A Bolsa Meu personagem preferido É o Puta O Awei Fazendo traficante É o cajuzinho Meu irmão Muito fida Acertei Caralho Muito foda Goten disse Até que enfim Ô Goten Então peraí Carrego no coração Inverno Inverno Verão Tava gostando Do papo Eu não Então vamos ficar aqui Fica aqui comigo Meu convidado É muita informação De novela Para mim Ser Cablar disse Quando que o ADM Vai no show Da calcinha preta Puta merda Teve sexta-feira Agora Ser Cablar Mas quando eu vi Já tava no quarto lote Sessenta contos Vai pra porra E eu ainda ia pagar Não Eu não podia pagar meia Porque a minha carteira De estudante Tá vencida Eu tenho que renovar Oi Marcian É o que? O que é? Eu tô no debate É o que é Goten? Peraí Marcian Quanto? Não Deixa eu raconhar Sei lá Tu perguntou o que? De renovar? Não Eu perguntei Quanto que é Pra renovar a carteira Quanto é? Eu não lembro mais Cara Que é 30 contos Ah Eu acho que é 25 Cara Era 10 Do nada Foi pra 30 O cara de 40 anos Querendo renovar a carteira O teu rabo Velho Heróse Você que é velho Ué O que que tem? Eu uso a da prefeitura Que é de graça Aí Cadê? Maldito seja o ADM Que me fez gostar De calcinha preta Boa Vou ligar pra eles E vou pedir comissão Beijo Kevin Arreça Oi Canção dos debatedores Que novela Não tem quem aguente Ah não Que erro não E velho Não pode estudar não GBU Quem disse que eu sou Velho seus Seus Merda Humana Eu só tenho voz De velho E coluna De velho Também Coluna Adil sol Dia 18 No Marina Park Fortaleza Tua chance Albatroz Aquele Marina Park Ele é só pra rico Albatroz Se aqui for 60 conto Lá vai ser 180 Pô eu acho que eu vou pra Fortaleza Vou pro show Que que vocês acham Alguém Alguma menina online Pra ir comigo Pra dançar um porro Alguém vem agarrado Alguém de Fortaleza Pra ir comigo Quem será hein Lucas Micael Diz E eu Que isso Kevin Tá perguntando se a pretinha é a Virgem Carol Diz Que que foi Você é de onde Carol É de Fortaleza Eu acho que pelo sotaque É de Ceará Tem certeza Acho que não Não sei Falando em show O Josi vai pro show do Arra Na Bahia Você acaba O TVC Não fale mal do meu Arra não O TVC Pior que o Arra O Arra foi pra Sergipe Em 91 E ele fica puto Porque não nasceu Nessa época O pior é que ele já tava se preparando Que na live do Vral Era só a Arra Que tava tocando Ah O Carol tem voz De quem mora no Maranhão Não Não Ela não tem voz de pobre não Ô Ela disse que é do Brasil Ela é do Brasil inteiro Então Você é cigana? Você vai pra todos os estados? Tu paga GVU Tá aqui Não Arrume dinheiro Pra ir Olha aí Ela disse Talvez Eita Amanda O DDD Se for 99 Cai fora Mara Isso Oi Essa Carol aí É do Jornal Metrópole? Não Não é não Não é a Carolis Já respondeu a pergunta do Kevin Ali no chat Eu me abstei Ih Toda ela não é mais não Kevin Vem pro sul E vamos para uma vaneira Me leva no show do Eco do Pampa Kevin Nesta gaita de galpão Vai levar no show do DJ João Vitor Ah é Arruma a sacristia que eu vou pra lá Eia, eia, eia Chico, tem as feias Ele te trai Todo mundo sabe Que ele te trai Cadê Carol é o nome Da mina Boyzinha Deu gatinho Esse nome Hã? Papo de jovem Ninguém entende Ninguém gosta do meu nome Saiu lá de baixo Ué, Carol Eu acho um dos nomes mais bonitos Carol Que mais? Os nomes mais bonitos que eu acho Carol Fernanda Que mais? E Thaís Esse mesmo Olha, ele te chamava de José Ih, José Ela tem o esse Ah, tem o esse Ah, tem o esse Ah, é Caos Que me acerta Puta Puta Eu tô falando que Carol é bonito Porque lembra o nome dela Pensando nela Tu-tu-tu-tu-tu Sozinho Ha-ha Mas ô Carol Pensei que Carol era seu sobrenome O seu nome era Sunshine O pessoal ainda tá lá debatendo Isso é interessante Só sobeu um ar caderno Nem eles aguentavam O famoso monólogo Meu nome é Sunshine Ela disse Boa Que nome lindo Ó GBU É meu nome 49 É o meu sobrenome GBU tá dizendo Como que pode ser 49 sobrenome Se tem uma lei Que diz que não pode botar Número no nome Me diga aí E cadê o número 48 Que eu não vi aqui É mesmo E cadê os outros 48 Atrais Caralho Que jogada Posta Olha Essa vai Pé X-Ray Puta Agora que eu lembrei Que eu abandonei Todo mundo Lá no outro canal E a Carol Foi Inclusa nisso Abandonei ela Coitada Ela tava lá Quietinha Né Tava quietinha Então merece Quer voltar Carol Pode vir ali Que eu puxo você Ela tava Sabendo se comportar Né Coitada É Senhor Senhor Firmose Mastigada Júnior Firmose Mastigada Diz Senor Concentração Esta jogada É minha É minha Aí caralho Agora A branca Se posiciona Eita Será Vai 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 Você não tem Essa sinuca Não usa Não Por que Tô esperando a promoção Puta merda Quando tiver promoção Eu vou comprar também Vou presentear alguém Carol chegou Deixa eu ver Bom dia Carol Digamos assim Ah ela tá silenciada Pronto Cara eles estavam falando de novelas Eu sei que nada de novelas Ah mas você ajudou a enriquecer o debate também Você falou aí Chocolate com pimenta né Aí eu perguntei qual o seu personagem preferido Aí você não soube responder É que eu não achei o nome da mulher Mas eu também gostava muito da Aninha A Aninha é muito foda Ah mas dava raiva Ela é muito burra As vezes é As vezes dava raivazinha Aí Eu não fui Mareçola Oi desculpa Eu tenho que comprar a versão premium dessa sinuca Te interrompi Versão premium tem o que? Tem um monte de DLC Tem pista de skate Tem rampa Hã? Pista de skate na sinuca? Aham Será que? E eu sei lá Nossa Nossa tem um estubo Oxe É tem acelerador Eu venci o torneio Mareçol Tem até basquete na sinuca Mareçol Tem o que? Basquete Ah pelo amor de Deus Eu jogo sinuca Pra correr de qualquer tipo de esporte Que eu detesto Aí você vem com uma merda de basquete Ganhei do Murilo Couto Ganhei do Enéas Ganhei do Arlindo Cruz Vencemos A Anobalia do Brega É o grande campeão de sinuca Da minha rua Parabéns A Anobalia Do Brega Mareçol Desbloqueei um local Aqui Pô Parabéns Desbloqueei o Arlindo Cruz Chegou Rafael Papa 0914 Assinou o Mareçol Premium Pra ajudar a enriquecer o Dr. Telasco Avara Obrigado Rafael Papa 0914 Se inscreveu no Mareçol Premium Com a sequência de um mês Para enriquecer o Dr. Telasco Avara Obrigado meu querido Lembrando que quem tem sub aí Quem já tem Ou quem deu agora E quiser ter o cargo no Discord Pra entrar aqui Pra conversar com a gente No canal de voz A qualquer momento É só vincular A sua Twitch Com o Discord Aí automaticamente você Tem o seu cargo Pra entrar aqui A hora que quiser Vocês assistiram A corrida de Fórmula 1 ontem? Não GBU Eu tenho pai Eu tive uma figura paterna Na minha vida Eu não assisto Fórmula 1 não Então muito obrigado A todos aqui Já está na hora De encerrar os nossos Pesirinhos por hoje De tarde vai ter live aí Não sei de que Sexta-feira vai ter uma programação Sexta ou sábado Acho que sábado Vai ter uma programação especial De Halloween Eu sei que o Halloween É no domingo Mas eu vou fazer um dia antes Porque sim Dia 30 vai ter De manhã Telecu Faz tempo que não tem Um telecuzinho Cadê o Gute? Oi É isso aí É isso aí De manhã vai ter Telecu Sobre o folclore Já que é o Halloween De tarde vai ter Documento Metrópole Olha aí Só os sucessos De audiência Da TV Telecu de manhã Documento Metrópole De tarde Falando sobre medos No Halloween E de noite Eu estou planejando Eu estou procurando Um filme Para colocar Adivinha onde? Isso mesmo No Zap Cine Os três maiores sucessos Da TV Marisol No mesmo dia Imagina Eita Vou procurar um filme Vou procurar um filme Aguardem Dia 30 Aí o GBU Diz Meus programas Favoritos O Marés Oi Não adianta repetir O dia Porque eu sempre Tenho para perguntar É né A Vocarona Que foda Estarei lá Lá onde? É aqui A Vocarona Neste mesmo canal Fala da Operação Prato Boa Boa Operação Prato Lá no Pará A Operação Prato É que o povo do Pará Ficava sem almoço Coitados Até hoje Aqui em São Paulo Também De que? No Alckmin Que? Aqui em São Paulo Também O Alckmin O Alckmin É que ele Você é processado Marisol? Não O Alckmin Grande Grande O Alckmin Tá dando o golpe Do falso Zap Cine De novo Não O Guga Medeiros O Guga Medeiros Toda vez ele duvida Da minha palavra Jonathan Filipe Bom dia Seus corno Comendo um cuscuz De café da manhã Aqui Jonathan Cuscuz Tá pronto Meu povo Cuscuz Tá pronto Meu povo Cadê? Toda vez que eu fico triste Eu assisto o documento Metróleo Do Atumalaca E fica mais triste ainda Né Caio? Mas aquele foi bom Qual o top O top Dois Lives da Marisol Qual é? Bom dia Juca Rocket League Do domingo Sério? Aquele que foi Interrompido Por uma queda De luz Aham Foi bom Foi bom Né O que mais? Só que eu falava Isso é a igreja Do meu Deus do céu Eu não aguento mais É a igreja Do meu Deus do céu Oh Lord Eu gosto muito Eu gosto muito Dos documentos Metró São os meus preferidos Aquele da Globosta O comandante Agildo Foi muito bom O aniversário Do DJ Van Romart disse A ceia de Natal Eu também Concordo A Luciana disse O aniversário Do DJ Van E a despedida Do Jose E o Teleton Do sábado Ah o Teleton De sábado Eu não vi Então não posso Falar nada Velho erótico Os intervalos São perfeitos Mas intervalos Não é live Velho erótico É isso que eu ia falar Documento metró Do Atumalaca Seguido do Documento metró Da Globosta Caiu o que chama Diz Jonathan Atumalaca também é bom Sou um telespectador novo Cadê? Ainda não tenho Um preferido Jonathan Diz Ah mas vai ter A partir de agora Sua vida mudou Jonathan Felipe E se quiser ver As lives Gravadas Antigas Só procura Marisol Play No Youtube Tudo de graça Diferente de uma certa Globoplayer Aqui é tudo de graça Amei esse Oh Lord Na entonação Do irmão Lázaro Eis o Lázaro Oh Lord As ondas Grandes Vem Teremos de novo Esse show Na véspera do Enem Aguarde Então é isso Podemos encerrar Por aí Ah meu ouvido O que foi O que aconteceu Alguém Estou estourado Quem foi Não sei Não sei Não é Foi te bombar Entendeu Eu não fui Nem eu Eita Tem espíritos Tem espíritos Nos estúdios Espíritos Dona Nana Ótimas também São as do Eurotruck Quando o Marisol Não sabia operar O caminhão Ah essa da semana passada Porque até hoje Eu não sei operar O caminhão Matheus Usar a piscina Daquele cara gordão Que esqueci o nome Será que é o João Amorim Só tem filme dele Então muito obrigado Tem que ter também O top 3 Momentos proibidos Na TV Marisol Peraí Ah não Tem Proibidão Tem uns a piscina Do Do Capelobo Puta merda Momentos proibidos Que eu me lembro São o que Uma castração de boi Do João Amorim Que passou aqui na live Gordão pelado Na casa dos desesperados Da Gazeta Gordão transando Com a gorda Ah não E o O que mais Teve mais Eu não tô lembrado Tem aquela do João Amorim Comendo a menina Confeiçando Não Teve o O cara assassinando A criança Ah é Do João Amorim Meu Deus Essas duas cenas É o mesmo filme Top 3 Castração de boi Assassinato de criança E acasalamento De elefantes Na Gazeta Top 3 Ah e teve uma vez Que eu falei A palavra proibida Ah é E a piada do cavalo Piada do cavalo A piada que derrubou A lá Quando ele fechou A boca Cai A gente vai relembrar Tudo isso No mês No próximo mês Um ano de lives Então A gente se despede E até a tarde Tchau meus queridos Tchau 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 Marcelo Alô Mareçal Valeu galera Tchau Carol Tchau Deus abençoe Deus abençoe Vou continuar aqui Quem quiser entrar Pra conversar E quem não quiser Pau no teu rabo Um abraço E até a próxima Tchutchutchutchú O que é o peido O peido O peido Não fui eu Foi o Mareçal Tá perdendo Eu estou com o meu cu calado No momento Não fui eu não Uma rolha No tico O famoso peido molhado Aquela música do Daniel Seus peidos molhados Onde estão Seus peidos Eu sei Eu tomo banho depois